Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim La, na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também depois De parar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Em de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós dois Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Depois Hei de ser feliz também Depois Me esqueça Me esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa Ele não pensa Ele não pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem e não sofra Não pense Não chore Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sofrá-se Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não pense, não sofra Não chore mais, meu bem 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 Sente o céu, repara o mar Há muito mais pra eu te mostrar Não chore, não, não fique triste assim Eu te amo tanto que teu prato Fez-se canto pra mim Sorria, por favor Tenha esperança O que que você tem, conta pra mim Não quero ser triste assim Não fique triste, o mundo é bom A felicidade até existe Enxuga lá, pare de chorar Você vai ver que tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Que mal alguém me fez Conta pra mim Não quero ver você triste assim Sente o céu e esse luar Que eu quero ver no teu olhar Eu só queria ter você pra mim Eu te amo tanto que teu prato Fez-se canto pra mim Sorria, por favor Tenha esperança Olha, vamos sair Pra que saber onde ir Só quero ver você sorrir Enxuga lágrimas Não chore mais Olha que céu azul Zula até demais Esqueça ou não Pense só no bem É assim a felicidade um dia Agora uma canção Canta pra mim Não quero ver você tão triste assim Vai, 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 vai Eu só quero que você Saiba que eu estou pensando em você Adore sempre mais Eu só quero que você pousa A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Você está bem Que no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não é fácil Não pensar em você Não é fácil É estranho não te contar meus planos Não te encontrar todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado Na verdade Eu preciso aprender Onde você anda, onde está você Toda vez que eu saio eu me preparo pra talvez te ver Na verdade Na verdade Eu preciso esquecer Não é fácil 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 Todo dia de manhã, enquanto eu tomo meu café amargo Ainda pode ser de um dia, te terá ao meu lado O que eu faço? O que eu posso fazer? Não é fácil, não é fácil Se você quisesse eu ser tão legal, acho que eu seria mais feliz do que o corpo mortal Na verdade, não consigo esquecer, não é fácil É estranho Não consigo esquecer, não é fácil Eu era tão feliz E não sabia, amor Fiz tudo o que eu quis Confesso a minha dor E era tão real Que eu só fazia fantasia E não fazia mal E agora é tanto amor Me abraça e como foi Te adoro e você vem comigo aonde quer que eu vou E o que passou, calor E o que vira, dirá E só ao seu lado, seu telhado Me faz feliz de novo O tempo vai passar E tudo vai entrar no jeito certo de nós dois As coisas são assim E se será que será Pra ser sincero, meu remédio é te amar Se amar, não pense por favor Que eu não sei dizer Que é amor tudo o que eu sinto longe de você E agora é tanto amor Me abraça e como foi Eu te adoro e você vem comigo aonde quer que eu vou E o que passou, calor E o que vira, dirá E só ao seu lado, seu telhado Me faz feliz de novo O tempo vai passar E tudo vai entrar no jeito certo de nós dois As coisas são assim E se será, será Pra ser sincero, meu remédio é te amar Te amar, não pense por favor Que eu não sei dizer Que é amor tudo o que eu sinto longe de você O que me importa Seu carinho agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa Se você me adora Se já não há razão Pra lhe querer O que me adora O que me importa O que me importa Ver você Sofrer assim Se quando eu me quis Você nem mesmo Sou me dar Amor Se tantas vezes Eu chorei tão bem O que me importa Sua voz Chamando Se pra você Se pra você Jamais Eu fui alguém O que me importa Essa tristeza Seu olhar Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar Que o seu Tem mais tristezas Que o seu O que me importa ver você tão triste Se triste foi e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou Teve no amor Teve no amor Teve no amor Ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou Quando eu perguntei se você dizer que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu estava feliz E acabei acreditando em você E eu só me pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Que eu errei com você E só assim podia entender O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Nem você dizer amor Eu não pude evitar Eu te dizendo Liga o som E apaga a luz E ainda lembro o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo onde você for eu vou E quando eu perguntei Quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu estava feliz E acabei acreditando em você Mas também pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim podia entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Nem você dizer amor Eu não pude evitar Que eu te dizendo E ainda lembro o que passou E ainda lembro 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 Só que leve o vento leste Encrespa o mar E eu ainda te espero chegar Vem a noite e cai seu manto escuro devagar E eu ainda te espero chegar Não telefone Não mande carta Não mande alguém me avisar Não vá pra longe Não me desaponte O amor não sabe esperar Fica só é a própria escravidão E ver você é ver na escuridão E quando o sol sair Pode te trazer pra mim Abra o porto enfeito a casa Deixe a luz Deixe a luz entrar E eu ainda te espero chegar Escrevo versos Escrevo versos rosas E incenso Para perfumar E eu ainda te espero chegar Não telefone Não mande carta Não mande alguém me avisar Não acolhe Não valha pra longe Não me desaponte O amor não faz de nada Estar só é a própria escravidão E ver você é a pena escuridão E quando o sol sair Tudo vai brilhar pra mim Estar só é a própria escravidão E ver você é ver na escuridão E quando o sol sair Pode te trazer pra mim E quando o sol sair Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Porque eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem, vem meu amor Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, vem rumo Todo amor Vem Do meu amor Vem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, que eu quero sentir O teu mundo pesando sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça, te vai já Me beija e me faz esquecer Vem, que se quis Vem, que se quis Vem, que se quis Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba O que seja seu A noite, se amanheça eu Beija eu, beija eu Beija eu, me beija Deixa O que seja seu Então beba e aceita eu, então beba e receba meu corpo Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa Eu me deixo Anoitece e amanheça Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba O que seja seu A noite, se amanheça eu Beija eu, beija eu Beija eu, me beija Beija eu, beija eu O que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa Eu me deixo Anoitece e amanheça A noite, se amanheça eu Anoitece e amanheça eu Anoitece e amanheça eu Eu conheço todo jeito Tudo o vício sem te tocar Choro indo, choro e amanheça eu Choro indo, choro ouvindo Conheço o farcinho Alto de altar Desconheço a noite, se amanheça eu Que lhe fez exagerar E abrir meus poros E abrir meus poros Cavo a flor e sem lhe ver Chega pra envolver Envolver querer Com as cores que te dei Pedra tua cor Seja por amor Meu 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 amor Eu conheço Todo jeito Todo vício Sento tocar Choro indo Choro ouvindo Conheço facinho Alto de altar Desconheço A certeza Que lhe fez exagerar E abrir meus olhos Não, 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 não Cada flor e sem nível Gela pra envolver Envolver Querer Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Lavar flores sem lhe ver, chega pra envolver, envolver querer Lavrador ou semideus, queima de amor, seja como for, tema de amor Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa De ser criança, a gente brincar, na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa, a gente não se cansa De ser criança, a gente brincar, na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Se é assim, um sonho pra mim, você é assim Se é assim, um sonho pra mim, você é assim Se é assim, um sonho pra mim, você é assim Se é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor Eu penso em você, um sonho pra mim, você é assim Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Amém. 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 Sim, ela tem janela, inclino em cerca de atenção Ela vem, e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala sem, ela tem janela, inclino em cerca de atenção Ela vem, e ninguém mais, ela vem em minha direção Sem botar no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário não quer ser do onde estou E quando escondo a minha olheira pra poder amor Sala, se ela tem janela, inclino em cerca de atenção Ela vem em ti e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala, se ela tem janela, inclino em cerca de atenção Ela vem em ti e ninguém mais, ela vem em minha direção Wow, 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 wow Amém. 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 Apagaram tudo, pintaram o verde de cinza, a palavra no muro, ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram o verde de cinza, só ficou no muro, tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente um livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro, tristeza e tinta fresca. Tristeza e tinta fresca. o mundo é um cinto que a cego abaixo e a cego abaixo, se escrava, se escrava, se escrava, se escrava, o mundo é um cinto e a cego abaixo, se escrava, se escrava, se escrava, por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria Meu amor, que está aqui Amor, I love you Tinha suspirado Tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam Aquelas sentimentalidades E o seu orgulho dilatava-se Ao calor amoroso que saia delas Como um corpo ressequido Que se estira num banho térmico Sentia um acréscimo de estima Por si mesma E parecia ali que entrava em fim Numa existência Superiormente interessante Onde cada hora tinha o seu encanto diferente Cada passo conduzinha um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações Amor, I love you 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 Vai sem direção, vai ser livre A tristeza não, não resiste Solte seus cabelos ao vento Não olhe pra trás Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz Faça a sua dor dançar Atenção para escutar Esse movimento que traz paz Cada fúria que cair Cada nuvem que passar Ouve a terra respirar Pelas portas e janelas das casas Atenção para escutar O que você quer saber de verdade Vai sem direção, vai ser livre A tristeza não, não resiste Solte seus cabelos ao vento Não olhe pra trás Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz Faça a sua dor dançar Atenção para escutar Atenção para escutar Esse movimento que traz paz Cada fúria que cair Cada nuvem que passar Cada nuvem que passar Ouve a terra respirar Pelas portas e janelas das casas Atenção para escutar Atenção para escutar O que você quer saber de verdade Saber de verdade De verdade Saber de verdade De verdade Um dia eu vou estar à toa E você vai estar na mira Eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é músculo e voluntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando O mundo gira E nos espera numa boa Eu sei 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 Meu bem Eu sei Eu sei Eu sei Que um dia eu vou estar à toa E você vai estar na mira Eu sei Eu não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Já sei namorar, já sei beijar de rindo agora Só me resta sonhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém 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 Tô te querendo como se quer Como Deus quiser Como eu te quero Como Deus quiser Como eu te quero Como se quer Como Deus quiser Como eu te quero Mais uma vez Eu vou te deixar Mas eu volto logo pra te ver Vou ter saudades no meu coração Mando notícias de algum lugar Eu sei Que muitas vezes te fiz esperar demais Mas Mesmo na distância o meu pensamento Voa longe demais Fico imaginando você sofrendo Na solidão Quando eu vou deitar Penso em você Em seu quarto Dormindo Longe de você Longe de você, meu bem Longe da alegria Longe de você, meu bem Longe do nosso Mais uma vez Eu vou te deixar Mas eu volto logo pra te ver Vou ter saudades no meu coração Mando notícias de algum lugar Eu sei Que muitas vezes te fiz esperar demais Mas Mesmo na distância o meu pensamento Voa longe demais Fico imaginando você sofrendo Na solidão Quando eu vou deitar Penso em você Em seu quarto Dormindo Longe de você, meu bem Longe da alegria Longe de você, meu bem Longe do nosso Mais uma vez Obrigada Valente Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor De encontrar Carca já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo Que eu estou quase morrendo E saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você Então me desespero Então me desespero Por favor, meu bem Eu quero Sem demora de falar Eu te amo 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 Para mim não adianta Tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Você te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo De luz formada numa tela Deslumbrante pela teu coração Junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sob a rosa e a cruz do orfante peito teu Tu és a forma ideal Estátua magistral A alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração Sepultas um amor O riso ofeador Em sândalos olentes Cheios de sabor Em vozes tão dolentes Como um sonho em flor Eis lá que a estrela És mãe da realeza És tudo em fim Que tem de belo Em todo resplendor Da santa natureza Perdoe-me Perdoe-me Meu peito não resiste Oh meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar Em esperar Em conduzir-te um dia ao pé do altar Jura aos pés do impotente E receberão o som da tua gratidão Depois de remir Meus desejos em nuvens De beijos e de envolver-te Até me padecer De todo fenecer Eis o melhor e o pior de mim O meu termômetro Só não se perca ao entrar No meu infinito Particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério Não tem segredo Vem cá Não tenha medo A água é potável Daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito Particular Eis o melhor e o pior de mim No meu termômetro O meu quilate Vem, cara, me repare Não é impossível Eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui Eu não sou de parte Vem, cara, me repare Não vê, tá na cara Eu sou porta Eu sou porta A bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito No meu infinito Particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara Vem, cara, se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério Não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é portável A água é portável Daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito Particular No meu infinito Particular Particular No meu infinito Particular Me deixe sim Mas só se for Pra ir ali E pra voltar Me deixe sim Meu grande amor Mas nunca deixe De me amar Agora as noites São tão longas Do escuro Eu penso em te encontrar Me deixe só Até a hora de voltar Me esqueça sim Pra não sofrer Pra não chorar Pra não sentir Me esqueça sim Que eu quero ver Você tentar Sem conseguir A cama Depois me cubra Depois me cubra De paixão Me pegue bem Misture alma e coração Minha 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 TUNE Música Me deixe, sim, mas só se for Pra ir ali e pra voltar Me deixe, sim, meu grão de amor Mas nunca deixe de me amar Agora as noites são tão longas No escuro eu penso em te encontrar Me deixe só até a hora de voltar É só você que vem No meu cantar, meu bem É só pensar que vem Me cobre mil telefonemas Depois me cubra de paixão Me pegue bem Misture alma e coração Me deixe, sim, meu bem Solidão nova, que cobre tudo Amargura em minha boca Sorrisso e os dentes de chumbo Solidão palavra, cavada no coração Resignado e mudo, no compasso de Jesus Dormiu, desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da sol Dormiu, desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da sol Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não, esqueço o meu sol Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da sol Dormiu, desilusão 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 Eu, danço a você Na dança da sol Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existir Uma fonte de água pura Que beber daquela água Não terá Já não durou Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da sol Desilusão 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei isso eu faço pra roubar-te um beijo no salão Girar sem perder o chão Não vou deixar você cair Cintura, leve a minha mão Verdade, uma ilusão Vinda do coração Verdade, seu nome é mentira Eu posso te fazer ouvir Milhões de sinos ao redor Eu posso te fazer canções O amor soma em minha voz Eu posso te fazer sorrir Meus olhos brilham para ti E os pés já sabem onde ir Ninguém precisa decidir Verdade, uma ilusão Vinda do coração Verdade, seu nome é mentira Verdade, uma ilusão Vinda do coração Verdade, seu nome é mentira Vinda do coração Vinda do coração Vinda do coração Amém. Cores, imagens, cores, imagens, cores, imagens, cores, originais, as flores demais, as cores e mais, amores. Cores, imagens, cores, imagens, cores, imagens, cores, originais, as flores demais, as cores e mais, amores. Não me ensina a morrer, que eu não quero a diferença abstinente no prosseguir da gente. Sei que a tendência anda nas frestas do decidir da mente, é como se perder de Deus. Eu não quero, eu não quero perder, eu não quero te perder, perdão você. Tirar o meu Tirar o meu Cores, imagens, cores, imagens, cores, imagens, cores, originais, as flores demais, as cores e mais, amores. Cores, imagens, cores, imagens, cores, imagens, cores, originais, as flores demais, as cores e mais, amores. Não me ensina a morrer, que eu não quero a diferença abstinente no prosseguir da gente. Sei que a tendência anda nas frestas do decidir da mente, é como se perder de Deus. Eu não quero, eu não quero, eu não quero perder, eu não quero te perder, perdão você. Eu não quero perder, eu não quero te perder, perdão você. Tiren e jsem Tirei 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 Manda, Karu, quando flora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjota a boneca É sinal de que o amor já chegou ao coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Vai levar o doutor, a filha doentada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer ir namorar Ela só quer, só pensa em 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 namorar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal